Testes e perguntas para desafiar o seu cérebro Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E aí galera, os jogos de hoje irão testar a sua visão e os seus conhecimentos. Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva lá no Instagram da Incrivelmente Curiosa ou aqui nos comentários o seu nome e a palavra hashtag SalveIncrivelmenteCuriosa. O link do Instagram está aqui na descrição. Ah, e não se esqueça de compartilhar o vídeo para a galera que adora jogos e enigmas. Agora sim, vamos começar. Vamos ver primeiro como estão os seus conhecimentos. Você terá quatro alternativas de escolha para responder cada uma das perguntas a seguir. Some os seus acertos e depois me conte o seu resultado. O que significa a expressão H2O2? Vara é o coletivo de quê? Vara é o coletivo de quê? Vara é o coletivo de quê? Qual é a mais alta pirâmide do Egito? Qual desses não é um golpe de boxe? Qual o nome do canal que separa a França da Inglaterra? Com quantos anos morreu Joana Dark? Em que país nasceu Buda? Em que país foi inventado o automóvel? Qual a nacionalidade do compositor Ludwig van Beethoven? Qual o nome do acordo comercial de alguns países da América do Sul? Em qual país foi realizada a primeira Olimpíada da Era Moderna? Qual é o estado brasileiro mais montanhoso? Qual dessas palavras significa garfo em inglês? Qual país considera o arroz como símbolo de fartura e felicidade? Chilofone é um instrumento de qual tipo? Quantos minutos tem uma partida regular de futebol? Qual animal tem o coice mais violento? Como se escreve 24 em algarismos romanos? Qual o único país de colonização inglesa na América do Sul? Qual era o ponto fraco de Aquiles? Qual a gente pode fazer? 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E então galera, o que você achou dos testes e perguntas de hoje? Me conte nos comentários e depois faça com seus amigos e familiares. E o meu salve de hoje vai para... E assim ficou pronto. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like e o seu comentário. Beijos galera e até o próximo vídeo.